No quadro Entrevista da Semana de hoje, nós conversamos com o patrono da 43ª Feira do Livro de Pelotas, o escritor e cantor Vitor Ramil. Eu recebi com muito entusiasmo, né? Eu sou frequentador da feira desde criança e acho que a feira é uma grande festa popular de Pelotas, é um super reconhecimento para o meu trabalho. Eu não sou puramente um escritor, também componho canções, então para mim é um super estímulo, é uma alegria. A relação com a literatura começou com o livro mesmo em casa, ouvindo poesia. A mãe lia muito poesia para a gente quando a gente era pequeno, gostava muito de ler. Eu com 11 ou 12 anos ganhei um concurso de contos pela Unepco, pela CIS Brasil, foi um concurso da região sul do Brasil e a família achava que ia ser o escritor da família, entendeu? Mas eu era uma família de músicos e eu também já fazia música. Claro que depois o fato de eu escrever canções e fazer letras foi muito definidor para a minha maneira de escrever literatura. Daí eu, no que eu puder, eu vou estar na feira, todos os dias de tarde, fim de tarde, sessão de autógrafo, né? Os debates que houverem eu quero estar presente. Venham todos à Feira do Livro de Pelotas, da qual eu sou patrono com muito orgulho. É uma festa muito linda, muito antiga, os amigos se reúnem, é uma festa de cultura, uma festa da cidade popular mesmo. Venham. 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 A CIDADE NO BRASIL